Oiê, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de make e vai ser muito louco de gravar porque eu não sei o que eu tô fazendo, mas bastante gente comentou no vídeo de comprinhas de make vegana que queria ver um vídeo de make meu e é isso, vocês pedem e a gente faz, não tem nem o que dizer. Todas as makes que eu vou usar são de marcas cruelty free ou veganas e é isso, eu vou mostrando e falando para vocês enquanto eu vou fazendo. Eu vou começar com a minha faixinha para não sujar o meu cabelo de base nem nada e só para vocês saberem, eu tô fazendo esse vídeo antes de gravar o meu vídeo de comprinhas na beleza da web que eu fiz recentemente, então eu estarei com a mesma roupa e com a mesma maquiagem do resultado desse vídeo. Então para começar, eu vou começar com o BB Cream da Visela. Esse aqui ó, é o BB Cream da Visela, eu sou a cor 3 e eu uso praticamente um pump de cada lado do rosto. O meu pincel tá meio amassado porque eu guardei ele sem a proteção, então eu coloco um pump no pincel, ó, essa é a quantidade de um pump. E passa no rosto, provavelmente eu passo tudo errado, mas sei lá, né? E eu tô gravando de frente para a janela por causa da luz, então o meu único espelho é o celular que tá gravando na câmera frontal. Então se eu não ficar olhando para cá, que são vocês e a câmera, é porque eu tô me olhando para não fazer merda. Ups, sujei a minha sobrancelha, né? Que burra. BB Cream aplicado, eu vou tentar tirar um pouco do excesso do BB Cream que ficou na minha sobrancelha, mas eu não sei se vai adiantar, não. É, eu acho que vai ficar assim mesmo, porque eu não comprei nada para a sobrancelha e eu acho que a sombra que eu tenho não vai dar a cor. Deixa eu ver. Não, realmente, isso aqui não é a minha sobrancelha, tipo, vai ficar assim mesmo. E aí, tudo certo. Eu vou passar agora... Sabe o que eu queria fazer? Eu queria tentar um delineado, mas eu não sei. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, marronzinha, e eu vou tentar marcar com esse pincel aqui onde que eu quero o meu delineado, porque aí quando eu for passar o delineador, eu espero que eu não erre tudo. Então, me desejem sorte. Então, eu vou fazer no sentido da minha sobrancelha, mais ou menos aqui. E aí, para juntar, do meio do olho até aqui. Eu acho que nem está aparecendo direito, mas é só para eu saber aonde é para eu riscar. E aí, agora, o outro lado. Com certeza vai dar certo. Vou pegar meu delineador. Esse aqui é o delineador que eu comprei, que é o Cat da Dylos. E vamos tentar marcar isso aqui. Eu tirei um pouco do excesso, porque aí eu acho que vai ser mais fácil. Só que eu... Eu acho que eu vou ter que ir até o espelho para fazer isso. Pelo celular vai dar ruim, mas vamos tentar. Tá? Fizemos um traço. Tá bom. Eu vou ali no espelho fazer e eu já volto. Beleza, gente. Eu fiz isso aqui, que a gente vai chamar de delineado. E aí, o rabinho estava completamente diferente. Aí, eu peguei o cotonete e só limpei o rabinho assim, para ficar só esse triângulo, que não era o objetivo. Mas agora vai ser, porque é o que a gente consegue. Eu estou manchada de pôr a mão com cotonete. Deixa eu arrumar isso. Agora, eu vou passar um batom. Eu uso o batom forte para compensar a minha falta de habilidade em fazer os olhos. Eu já não sei mais dizer se está muito torto ou se está só um pouco torto e eu sei lá. Se eu ficar só de um lado, vocês não vão saber que está torto, né? Então, tá. Eu vou usar esse batom aqui da Vizela, que foi o que eu também mostrei nas comprinhas. Esse aqui é o Basset, que é o mais vinho. O Beagle, eu postei nos stories o dia que eu usei ele. Inclusive, eu pus a máscara para ir... Eu não lembro onde eu ia, mas acho que eu ia no mercado, na farmácia, e não transferiu para a máscara. Eu achei maravilhoso. Caguei tudo, mas a cor é linda. Vamos pegar mais um cotonetinho. Aí, ó. O batom é tão bonito que nem dá para perceber que o olho está todo cagado. Vira, tipo, todo um delineado. Nossa, eu nunca nem vi. Olha esse batom. Eu vou... Vou passar um lápis aqui por dentro da parte de cima, porque eu sou uma exemo. Então... Quando eu abaixar aqui, porque eu estou pegando as coisas na bolsa, tá? Mas eu vou continuar falando, porque sim. Eu sou uma exemo. E as exemos, elas não conseguem deixar de usar lápis. O lápis que eu vou usar é da Candice Berenice. É aqueles que tem de fazer assim e um apontador atrás, que eu, sinceramente, nunca uso. Vocês têm agonia se eu fizer isso aqui? Às vezes eu acho que nem faz diferença passar esse lápis na parte de cima. Mas eu estou tão acostumada que é da minha natureza. E aí eu vou passar a rímel. O meu rímel também é da Candice Berenice. Que é esse rímel aqui, ó. Que alonga e dá volume. Eu tenho o costume de deixar essa parte aqui de baixo bem limpinha. Então eu não passo nem lápis, nem sombra, nem o próprio rímel. E aí agora só falta o iluminador, que eu taco na cara toda. Esse aqui é o meu iluminador. E eu jogo na cara inteira, porque ele foi caro. Ele foi, tipo, 130 reais. Então eu uso pra tudo. Tipo, dessa parte aqui da bochecha pra cá, é o jogo. E ponto. Eu não sei se esse é o jeito mais bonito. Eu não sei se esse é o jeito mais certo. Mas é o jeito que eu faço o meu dinheiro valer a pena. Aí na ponta do nariz, a gente joga também. Como se o nariz não fosse pra cima sozinho, né? Aqui, aqui. E é isso. Todo lugar que eu já vi alguém na vida passando o iluminador, eu passo. Ai, que bonitinha. É isso, gente. É assim que eu me maqueio. Se vocês tiverem sugestões pra facilitar a minha vida, pra me ajudar, eu aceito. Só sejam legais, tá bom? Ninguém gosta de pessoas que fazem comentários ruins nos vídeos dos outros. Muito obrigada por assistir. Beijos. E até a próxima.